Nesta aula vamos analisar um canal com feedback. Será que um canal discreto, sem memória, com feedback, ele consegue uma taxa maior do que o canal sem feedback? Então a ideia do feedback, aqui vamos considerar o caso ideal, que é o caso em que a saída, a sequência de chegada no decodificador, ela é retroalimentada pelo codificador, e é uma retroalimentação sem erro. Então será que se o codificador conhecer essas sequências na saída Y, será que ele consegue de alguma forma ajustar a sua forma de codificação, melhorando assim a capacidade deste canal? Então, a codificação pode até de alguma forma se tornar mais simples, para poder dar o feedback, e no caso de um canal com memória, o feedback também pode ajudar, mas o que a gente vai ver hoje é que para um canal sem memória, o feedback não ajuda a melhorar a taxa. Então aqui a definição do que é um canal com feedback. Então é um código, a gente tem um código MN, e vamos considerar também um feedback. Então o código, dessa forma, vai ser dado pelo codificador, então onde o codificador, ele vai gerar a sequência X, a partir da mensagem, e também das sequências recebidas no decodificador. E o decodificador, ele vai fazer o mesmo que sempre, ele vai associar sequências recebidas em mensagens. E mais uma vez, na probabilidade de erro, a mesma que antes, e entropia de dado igual a NR, considerando então que a nossa distribuição na fonte é uniforme. Então a definição de capacidade para um canal discreto sem memória com feedback vai ser o máximo de todas as taxas alcançáveis por códigos com feedback. Então como o canal com feedback, ele é uma generalização do nosso canal discreto sem memória, então é fácil mostrar que a capacidade do canal com feedback é que nós vamos mostrar que ela é igual à capacidade do canal sem memória normal. De forma geral, ela é maior, já que é uma generalização. Se é uma generalização, ou a capacidade vai ser maior ou vai ser igual. Então nós vamos usar a mesma coisa que a gente fez na demonstração, no final da demonstração passada, a gente chegou nessa expressão também, então vamos partir daqui, e a gente aplicou o Fano, então para limitar esse termo usando a desigualdade de Fano. E agora vamos então limitar agora esse termo também. Então esse outro termo, pela definição, a gente pode reescrever, então a informação mútua entre W e Y' e a entropia da sequência Y com a sequência, menos a entropia da sequência, dado W. Agora, isso aqui é a entropia conjunta na sequência inteira de comprimento N. Pela regra da cadeia, a gente pode escrever essa entropia conjunta como sendo um somatório de entropias condicionais. E agora vamos utilizar, então, que o nosso canal tem um feedback. Então o nosso X, que vai ser gerado na codificação, ele é uma função do W e da sequência passada em Y. Então como ele é uma função, a gente já está aqui, a entropia que já é condicionada a essa sequência em Y e a mensagem em W. Então a gente pode acrescentar o Y aqui também, já que o Y é uma função dos dois, sem alterar nada. E agora vamos utilizar o fato que o canal é sem memória. Então se ele é sem memória, determinado Y no instante, a iésima símbolo na sequência, vai, dado a entrada X, a iésima saída vai ser independente do passado e da mensagem. Então, usando o fato do canal ser sem memória, o que significa isso, a gente pode, então, tirar os termos, já que a gente está condicionando a esses termos que são independentes, e que o Y é independente desses termos, a gente pode tirá-los fora e ficar apenas com isso aqui. Bem, aí nós chegamos nessa expressão, e agora a gente pode utilizar aqui, então, o somatório da sequência é menor ou igual ao somatório das entropias aqui, que constituem a sequência. E agora a gente pode juntar os dois somatórios, e os dois somatórios variam de 1 até N, já que aqui a sequência nossa é também a sequência de comprimento N, então, os dois somatórios são iguais, a gente junta os dois somatórios, e em cada termo do somatório fica uma entropia de Y menos a entropia condicional de Y, dado X, que é a informação mútua. E como a gente já viu, a informação mútua é menor ou igual à capacidade do canal. E como esse somatório tem N termos, então, fica menor ou igual a que NC. Então, juntando agora a última informação que a gente obteve, a gente pode escrever que a entropia W é menor ou igual a isso aqui. Então, onde esse aqui veio do Fano, e esse aqui foi a última desigualdade que a gente mostrou. Então, essa primeira desigualdade vai ser válida sempre. Se a gente considerar a distribuição das mensagens como sendo uniforme, a entropia de H e N e R, que é o pior caso, e aí, então, a gente escreve agora essa desigualdade. E dividindo por N em todos os lados, a gente tem isso aqui, onde, mais uma vez, a gente tem um termo que vai para zero quando o N cresce. E a probabilidade de erro vai a zero também, quando o N cresce. Então, a taxa vai ser maior ou igual que C. Ou seja, é o mesmo resultado que a gente obteve para o canal sem feedback. Então, o canal com feedback não traz nenhum benefício para o caso do canal discreto sem memória.